Olha, a gente agora, e vai mostrar algo que nós já estamos exibindo por aqui já há algum tempo, né? Pelo menos, diversas reclamações foram registradas esse mês por moradores do Vergel do Lago. Eles estão relatando que um esgoto está voltando para dentro das casas e também para as ruas. Veja que situação, tá? A reportagem foi produzida por ele, Willem Savares. Mais um esgoto a céu aberto no bairro do Vergel do Lago, desta vez na rua Aldaí Santiago. De acordo com os moradores, esse problema se arrasta há aproximadamente um mês. Mas até o momento, não houve nenhuma solução por parte da casal. Isso vem acontecendo há mais de 30 dias. Então, segundo o dono da residência, já ligou para os órgãos competentes mais de uma vez. E o pessoal fala que são sete dias para o pessoal vir. Até agora, esses sete dias nunca chegou. Aconteceu um episódio agora no sábado à noite. Eu atendi uma cliente que não é daqui do bairro. E quando ela desceu do seu transporte, ela não observou que o chão estava nessa situação. E infelizmente, falou colocando os pés nesse esgoto. Sem falar que dentro da minha casa é bastante tapuru constantemente. Eu tenho uma criança de três anos que estava com um tapuru na mão, achando que era uma cobra. E veio me chamar, mãe, olha o que é que tem dentro de casa uma cobra. Quando eu olhei, era um tapuru. Então, assim, o mau cheiro muito forte. As minhas clientes reclamam constantemente por conta do mau cheiro dentro do salão. Os tapurus andando dentro de casa. Então, a gente precisa de uma providência o mais rápido possível. Tanto para mim, como é o meu trabalho, quanto para o restante dos trabalhadores, do pessoal que precisa disso, os moradores. A pior situação está na porta da dona Elisa Lins. Ela chegou a fazer contato com a casal, mas até o momento não obteve nenhuma resposta. Desde o dia 30 do mês anterior, né, que a gente vem ligando para poder falar sobre o que está acontecendo. E o que ele vem falando é, primeira vez ele falou que era sete dias. Nesses sete dias, a gente vem ligando, ele diz daqui a 24 horas. E assim, ela falou um atendente chamado Carla, que já estava sendo passado para a central de tratamento aqui do Jaraguá. E que era com ele, não era mais com o pessoal que a gente estava ligando. Entendeu? E aqui a gente está nesse aperreio. Eu moro na casa, sou inquilina. O dono da casa também já ligou. E a gente não tem solução. A calçada cheia de tapuru, eu tenho uma criança de dois anos em casa. Peguei a minha neta com o tapuru na mão, brincando. Assim como a minha amiga também, aquele salão. A gente não sabe mais o que fazer. Né? A casa não responde. E eu fico ouvindo o desaforo dos vizinhos, porque acho que é eu. Porque é eu que tenho que fazer alguma coisa. Infelizmente, não posso fazer nada. Estou amecendo a casal. Eu venho ligando, ela falou assim, ela tem que esperar mais de 42 horas. E assim, eles estão empurrando com a barriga. Do Vergel, William Chavares. Olha, nós fomos ouvir a casal, que por sua vez informou que vai enviar amanhã equipes com caminhões de sucção para resolver o problema de esgoto das ruas, lá na Ponta Grossa e no Vergel do Lago. Vamos acompanhar se isso, de fato, vai ser uma medida paliativa. Basta apenas sugar esse esgoto e resolver a situação ou o buraco é mais embaixo, digamos assim. O fato é que a população já não aguenta mais essa situação. Qualidade de vida, zero. Você imagine estar na sua casa, no seu estabelecimento comercial e o esgoto voltar completamente. Ninguém vive dessa maneira. Vamos esperar, pelo menos, o bom senso para atender, de fato, essa necessidade.